Olá, pessoal! Meu nome é Pedro Dager e esse é o meu primeiro vídeo, Vyrasit! Para quem não sabe o que está rolando hoje na Rússia, do dia 1 ao dia 7 de março vai estar rolando o Festival Mundial da Juventude, o último festival da juventude aqui aconteceu em 2017, se eu não me engano, 2017. Estou indo lá no pavilhão para ver se consigo pegar meu kit, porque eu ainda não peguei, só peguei meu credenciamento. Eu estou com umas quatro camadas de roupa e está começando a dar uma esquentadinha, estou começando a ficar com calor. Tem muito brasileiro aqui também, a delegação brasileira trouxe umas 306 pessoas para cá. Muita gente da Rússia, obviamente, porque também vem jovens de outros lugares da Rússia para cá. Porque a intenção do evento é você juntar jovens de todas as partes do mundo, ou maior parte do mundo, para poder trocar, né, fazer o networking a nível global. E isso não é uma coisa só desse festival, a Rússia também tem essa coisa de ter muito, muito evento, o tempo todo, de várias pessoas, de vários... Obrigado. Oh, México! Cantando-se alegre ao céu e doindo os corações Ai, 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 ai Cantai no Nore Ah, aqui, região do Saratovo Oh, meu Deus do céu Acabei de receber uns presentinhos do pessoal Ah, mano, não tem como O pessoal é muito legal O pessoal é muito bacana Gigante apenas, viu Tô com a blusa aqui na cintura Mas logo, logo vou ter que usar Porque tá começando a esfriar E agora eu quero cantar um comido mais ou menos assim Se me mata Olha, olha que eu estive em Cuba em dezembro e agora Cuba está aqui com nós E nós em fevereiro vamos estar E a rússia também está E o carnaval do Brasil Ah, caramba do Brasil Cuba, Cuba Ah, caramba do Brasil Obrigado, né, obrigado Estupro Bom dia, senhoras e senhores Estamos aqui no eventozinho No pavilhão Logo, logo vai começar a nossa abertura Porque a minha abertura aqui é do dia 2, no segundo dia Para não ter muita gente em um só lugar Para não ter muita gente num só lugar, né Tipo, são 20 mil pessoas No primeiro dia tem uma galera que vai fazer parte da abertura E no segundo dia é nós Como dizer, a ideia? A fata? A fata? A fata? A fata É muito pequeno É 20 mil. 2 mil rubli, 2 mil rubli o chapéu, eu quero comprar, mas eu preciso trocar dinheiro, gastei tudo ontem com cachaça, quer dizer vodka Aqui também, foi onde a Olimpíada e a Copa do Mundo aconteceu também Aquele monumento lá longe, é onde ficou a tocha, onde ficou acesa a tocha das Olimpíadas Legal pra caramba, Marinha Olá, vocês brasileiros, eu amar Brasil, Brasil muito bom, Pelé, Neymar Você fala brasileiro Maradona, Maradona, Maradona Você quer chá de urrãs? Cara, eu adoraria um chá de urrãs, que era o que eu mais estava querendo hoje de manhã É chá de limão de urrãs Você pode abrir pra mim, fazendo favor? Por gentileza O negócio é bom, parece uma coca-cola Deixa eu ver chá de urrãs Mas aparentemente é uma limonada, foi o que me disse, eu estava lá, eles estavam andando na feria Saiu hoje não, irmão Vamos ver Nossa, é uma fanta uva É tipo uma fanta uva com chá, não sei Nossa, está com gostinho de uva Essa bandeira, essa bandeira, sim, está muito bom Caraca Meu Deus Oi Eu gosto desses conteúdos Eu estava aqui faz 10 minutos Meu nome é Pedro Meu nome é Pedro Pedro Igor Igor Igor, é bom se encontrar com você Do you know a Russian song, any Russian song? Katiúcha Não, não é Katiúcha, não é Katiúcha Katiúcha Eu conheço Katiúcha Kukúcha Kukúcha? Kukúcha Paiúcha Ele se transformou em cúl Zero Se tiveram dúvidas, dê o dia Assim Biaú! Brava, 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 brava Maestra Obrigado Super, eu entendo, você é bem Existe, você é bom, né? Rússia Obrigado Isso é muito ruim Mas eu aprendi Um dia é um dia É um dia incrível Você é o primeiro aqui na Rússia e você foi aqui, você foi aqui. É legal! É legal! E é isso me está Oh 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 Uuuu! Muito obrigado! 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 Boa! 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 Nós precisamos de mais um outro! Boa! 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 Amém 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 Essa música é da hora, né É Clássico, mano Amém Nossa, limonadinha gostosa Gente, eu tinha uma foto Volta aí, calma aí, calma aí, tá ligado, né, mas sempre vou ver esse tipo de comida. Vamos fazer um vídeo lá, mas só compartilha no stories. Irmão, eu vou depois colocar tudo isso aqui num drive, aí vocês podem usar à vontade. Legal. Já acordei meio ruim na garganta, agora tô indo lá, junto com o Mano ali, Henrique, e um outro camaradinha nosso, Vamos comprar um chazinho que eles falam que é milagroso. Meu nome é Leo, caralho. Desculpa, se apresenta aí de novo, mano. Tava esperando você terminar de gravar, foi mal, foi mal, foi mal. O Henrique, e tu? O Leo, caralho. Foi mal, mosquei, mosquei. Você vai pra dentro de que dia, meu? 17. Hoje em dia, não é daí, mas 10 dias, não é isso? Mais, uns 12, 12, 13. 750 conto o bagulho, mano. 10 dias, né? Mega, mosquei. Mega, mega. Caralho. Vai lá, mano. Vai aí, caralho. Ih, caralho. Ô, caralho. Uh. Tchau, tchau. Sabaka. Sabaka. Uh, 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 uh. Estamos aqui agora na Universidade de Sirius. Eu vou mostrar um negócio pra vocês muito legal. E tá frio pra caralho. O mar é pra lá. E aí vem um vento gelado. Gelado, 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 gelado. Esse ônibus espacial que vocês estão vendo aqui, ele é o Buran. E ele não é apenas uma réplica, não é apenas um museu. Isso aqui é um ônibus espacial de verdade que esteve lá em cima, esteve no espaço. Foi lançado pela primeira vez em 1988 pela União Soviética. Foi o primeiro ônibus espacial a decolar, fazer duas órbitas na Terra e voltar pro nosso planeta sem nenhum tipo de tripulação. Todo o seu movimento foi feito de maneira automatizada a partir da Terra. Ele escolheu o melhor lugar pra poder fazer a planagem na hora que ele entrou na atmosfera. Ele sozinho conseguiu descobrir onde que era o melhor lugar pra ele pousar. Ou seja, a União Soviética, que foi uma nação que saiu de um arado de madeira e em 40 anos foi pro espaço e fez isso aqui. Pô, vamo lá, vai. Foda. Foda. Música Nós estamos agora na Universidade de Sirius Que também é um aeroporto Ela se comporta como um aeroporto Música Ali ficam as coisas O que está acontecendo aqui no evento Para onde você vai Como você chega lá E aí se comporta como se fosse um aeroporto de verdade Música Música A Aeroflot Ela é uma empresa aérea... Aeroflot é uma empresa aérea russa que nasce na União Soviética E até hoje eles usam o símbolo comunista, foice e martelo na logo deles Aeroflot não faliu, não deixou de existir com o final da União Soviética Ela existe até hoje É possível caso você queira voar no avião da Aeroflots Música Kruta Música O cara no terno preto Ganhou no xadrez, parece que ninguém tá ganhando dele E eu não vou jogar agora porque tem muita gente na fila Então, uma próxima, uma próxima Zerrunning O festival que a gente tá hoje aqui não é uma coisa recente, né? Tem bastante medalha deles aqui, inclusive, olha o que que eu achei, tá vendo essa? Cara, acabei de sair de lá e a diferença de temperatura é gritante, bicho, aqui tá muito frio, lá tá muito quente, eu tava com três camadas de blusa, agora tô com uma só, agora tô começando a trincar de gelo, vou ter que pegar meu casaco logo, logo, mas lá tá muito quente, aqui tá muito frio. Olha o shawarma dos malucos, brabo gigante. Vai ser blanche aí. Uh! É isso. Ó, zazarubi. Nossa! Nossa! Rapaz, carne é tão bom! Não, tô brincando. Morreu. Nossa, morreu! Morreu. Álcool no bairro do evento Então a gente veio Pro bairro aqui no centro E a gente veio comprar uma garrafinha de conhaque Por que não? Eu comprei isso Esse é bom 35 reais 35 reais 35 conto isso aqui Muito bom Isso é bom pra caralho Isso aqui é 35 Então isso aqui, irmão Vai ser o 10 conto Tá fechando já o shopping Compramos vodka pra dar e vender E agora O pessoal parece Eu não entendi, o pessoal vai dar uma carona pra nós? Eu acho que sim É, pelo que a gente entendeu O pessoal vai dar uma carona A gente conheceu uns custos no meio do supermercado O pessoal falou que vai dar uma carona pra gente Vamos ver O pessoal vai dar uma carona É só para entrar O pessoal vai dar uma carona O pessoal vai dar uma carona Vamos lá Vamos ver Isso aí Weginço A gente entrou no carro do pessoal e a gente está agora numa montanha que dá pra ver a cidade inteira e a gente veio no mercadinho. Do rapaz que deu carona pra gente. Não conhecemos, ele só descobriu que a gente é brasileiro e falou, ah, vamos lá, vou mostrar pra vocês e tal. Muito doideira, doideira, doideira. Rolê aleatório. Slapki, Rai, paraíso, tipo, paraíso açucarado, acreditou. A gente não conhecia o pessoal e eu falei, eu não tenho roupa, eu tô sem, tô com roupa insuficiente pra ir pra uma montanha. E aí o cara me deu uma jaqueta. É isso, é sobre isso. E se errar a show. Isso aqui é uma internet popular, pessoal, tipo, papelzinho assim de, ah, internet aqui, vigilância. E aqui o preço dos negócios, eu acho que é por ano, se eu não me engano. Aqui dá pra você parcelar. Aqui é... É, quarto pra alugar. Tipo, show de bola, isso aqui é internet óptica. Do povão aqui, do bairro. Como é o pequeno cidade, por favor? O pequeno cidade. Olha! Que legal! Eu sou romântico. Eles são românticos? São. Olha! Românticos. Como dizer romântico? Românticos. Românticos. Românticos, sim. Como é que falam? Românticos, é românticos? Muitos. 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 Muitos são românticos. 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 Muitos são românticos. Românticos. Mas tudo isso é romântico. Agora, era só uma grande floresta. Não tinha nada aqui. Aí, segundo o que o pessoal me falou, o governo usou toda essa área para poder construir uma cidade olímpica. E agora virou isso aí. E agora virou isso aí. Eu... É o vídeo. É o vídeo. É o vídeo. E agora virou a nossa música. A gente está na minha música. É o vídeo. Agora virou a recontração da música Mastra Margarita. Eu ouviu. Eu ouviu. Então, se você quiser, é só de lá. A música. É a música. É a música. E como o nosso направo era na política do S.S.S.S.? É os socialistas aqui. O cara simplesmente convidou a gente para vir para a casa dele. Apenas. Com licença. Beleza. É, desculpa. É, desculpa. É. O cara. O que é isso? É uma pesca rosa Agora ela está me voando Tareias Tareias Jê que me voou Dê tareias Muitas, para que eu vou fazer Ficou fechando 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 É Timo, é Mácia Mácia e Tima Tima e Mácia Tima e Mácia O que é? A família Alky A mãe vive lá? Brate, 4 filha A sua mãe Mãe dele Quatro filhos Irmã O que ele construiu para ele? Ele mora Depois Quando eu coloquei Elefro filhos Ficou fechando 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 Eu vou fazer Vou fazer É a única Está a "-". Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é o que você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Louras? Louras. Aqui é o que? Aqui é o que? Sim, eu estou na riqueira. Com cadeira? Sim, no telegram, no telegram tem vídeo. Ah, eu não consegui pegar o telegram. Sim. Ele também chega na montanha, onde tem rio. E rio da montanha tem... embaixo... embaixo de rio, onde embaixo. Ele foi embaixo também. Cayaque? Cayaque. O que? O que é? O que é? O que é? Se eu estou vendo... Se eu estou fazendo isso em mente, o que é possível em todos, que eu estou vendo. Nós estamos juntos. Aééé, o que é? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá, peixe do Mar Negro. Olha pra essa mesa. Olha pra essa mesa. Vou comer um pouco mais. Olha a parte, então. Tente, não te bater. Fique rápido. O que você tem? Vem amanhã? Alexei É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Opa! Kuba! Kuba! É Tima! É Tima! Masa! Opa! Não pegamos? Pegamos. Pegamos! Pegamos! Es é primeiro presención! É o primeiro! Jhonny! 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 Tima! Tima! Neeeeee Bom dia, senhoras e senhores, mais um dia aqui que a gente tá no festival, mas dessa vez a gente vai dar uma escapadinha. Indanesia, né? Indanesia? É, Miss Brasília. Ah, Brasília. Brasília. Agora a gente resolveu que a gente vai pras montanhas, não tem sol hoje, nossos outros amigos foram no outro carro e a gente pegou o primeiro que apareceu e vamos agora enfrentar o frio de uma montanha de neve. Onde? Não é McDonald's, é Cusneitotica. Cusneitotica. É, sanção e enfiaram no cu. Mas é, Cusneitotica é tipo, delicioso e pronto. Ok, o nosso táxi deixou nós aqui. Agora estamos esperando o restante do pessoal. E já tá frio pra caralho. A gente encontrou o amigo do amigo do marido da nossa amiga. E agora a gente tá indo pro apartamento dele e logo logo a gente vai lá pra esta montanhinha. Eu tô com tanta roupa que agora eu tô começando a sentir calor. Eu achei que ia tá mais frio. Ou... Tô começando a acostumar com o frio daqui. E naturalmente... Eu tô virando um coçaco. Oh, não. Oh, desimente... Pode se desimparar? É isso que faut sessir. Cusneitores queridos. Vamos. Vamos lá. Que eu te digo? Muito bem. Muito bem. como você disse? pêlenha rossos pêlenha rossos pêlenha e depois quando você vai comer você vai ter chance que você vai ter vivo? jogando? não porque nossa roupa comemos um pouquinho lá na casa dos russos tomamos um cafezinho bem gostoso e agora a gente vai pegar um teleférico pra montanha não vamos no topo da montanha porque vai estar tipo muito mega blaster frio a gente não tem roupa pra isso e também porque acho que também é caro pra ir então a gente vai ficar no lugar alto mas não no mais alto porque ninguém é louco eu não sou vamos lá uh hehehe hehehe agora você pode você que é o cientista aí isso acontece por quê? diferença de pressão é isso aí diferença de pressão é isso aí tudo bem tudo bem tudo bem uau é foi A gente vai ficar por aqui mesmo A gente não vai subir Mais lá pra cima Até porque os tênis Aqui do papai não foram feitos pra neve Então eu tô fazendo um desafio imenso Pra não escorregar Porque isso aqui escorrega E eu não tô afim de bater a bunda nessa neve não Primeira bola de neve que eu fiz na minha vida Senhoras e senhores O meu primeiro boneco de neve De toda a minha vida É tipo surfista Aqui Olha aqui O que é isso? Deploiar? Uhum E aí Top, meu Nossa senhora Os ouvidos estourando agora Bom dia pra mais um dia aqui no evento E aparentemente Eu fui testado positivo pro Rinovírus Que é só vírus de resfriado Peguei um resfriado aqui Isso é óbvio A gente sai do Brasil de 30 graus E vem pra um frio de menos 40 graus E fica complicado Mas falaram assim Ah, se tiver infectado não sei o que A credencial não deixa passar Aí falei, pô, vou ter que fazer o teste de novo Não sei o que, não sei o que Eu queria entrar no pavilhão Aí um russo aí só falou tipo Mano, só entra resfriado Ninguém vai morrer aqui por resfriado Então é isso Tamo de boa Vamos lá Aparentemente tem um rapaz chamado Alex Que ele é um russo que fala português E ele assiste os meus vídeos Então a gente vai ver se a gente consegue encontrar ele Vamos ver Aqui com o Mir Como? Comir, comir Comir? Não, não, não Uma pessoa muito famosa E que estou seguindo sim Na Instagram, na internet Ah, é muito prazer, de verdade Como você conheceu? Quando eu estudiava na universidade De línguas estrangeiras A minha professora de português Sabia coisas só sobre Portugal Sabes? Geografia, política, economia E eu estava apaixonado de Brasil De infância sim E queria saber um pouco mais Sobre idioma Sobre cultura Algumas coisas políticas Econômicas também E encontrei na internet Suas caricaturas Suas cartões sim E eu e minha esposa Yulia também Aprendimos português sim Seguindo as suas Os seus desenhos animais Bom, agora eu estou indo pra Caraca, eu estava cantando Catuxa até agora Ó, quando você vem Nos eventos desses Você vai ouvir Catuxa muito Porque é uma música muito famosa É uma música muito Representativa Principalmente na questão Que a União Soviética Derrotou O exército nazista Com as famosas Catuxa Que eram aqueles Caminhões com vários Mísseis Atrás deles Aquilo lá se chamava Catuxa Então quando vocês vierem Pra qualquer tipo de Evento mundial Assim na Rússia Quando vocês vierem Pra qualquer tipo de evento Aqui na Rússia Vocês vão ver Muito essa coisa Da Catuxa Porque é uma música muito famosa Não tem como dizer não, né? Outra coisa aqui é que parece que os russos não tem muita noção térmica às vezes Ou enfim Um outro costume Porque Tu entra em qualquer lugar Qualquer lugar Tem aquecedor E aí tipo Fica muito quente É muito quente lá dentro Aí você sai E é muito frio lá fora Aí fica essa coisa De bota o casaco Tira o casaco Bota o casaco Tira o casaco O Carata Kid foi feito aqui Não, não tem nada O Carata Kid foi feito aqui Ah não, é São Paulo O Pelo Torpo Ah, e aí? E aí, tudo bem? Eu vi teu vídeo Pô, valeu Tamo junto É nóis Pô, pena que você é Palmeiras Tá muito quente aqui dentro Tá frio pra caralho lá fora E tá pelando de quente aqui dentro E aí Rápido Rápido Pedro me perguntou muito interessante, o que é o NATO para mim? Para qualquer pessoa, o NATO é muito agressivo, atrapalhante-se no bloco, que inicialmente foi criado para proteger a primeira vez a Soviet Union, depois a organização da Varsha, que foi criada em ответa na NATO, e depois a participou em различных secretos operacionais para o desenvolvimento de fashistismo em países da Europa. E, несмотря na to, que o governo de США, o governo de NATO, o governo de estação, o governo de estação, o governo de estação muito razão de não expandir a sua organização em torno de grânia de Российской Федeração e da Sousa, eles fizeram isso muito razão, e, olhando para o NATO, e o que fazem os representantes, principalmente, o governo de estação, em países da Bíblia e da Europa, todos nós lembramos o bombardeio de Belgrado, todos nós lembramos o torno de Iraque, todos nós lembramos o torno de Siria, então, como disse o presidente da Sousa, nós não conseguimos permanecer com a base NATO construída na Ucrania, como tudo o mesmo pode repetir com o brasileiro para nós, com a base da Sousa e da Sousa e da Sousa. Então, isso foi uma das principais das principais da Sousa e da Sousa e da Sousa na Sousa e da Sousa e da Sousa. A União Soviética chegou para a OTAN e falou, poxa, é uma ideia legal, eu gostaria de fazer parte da OTAN também, porque se a OTAN aceitasse a União Soviética, isso fortaleceria essa ideia de que a OTAN realmente estaria ali para poder defender o mundo de mais uma insurreição nazista. mas, obviamente, a OTAN recusou a entrada da União Soviética e começou a apoiar outros grupos, outras organizações paramilitares para poder lutar contra a União Soviética. E hoje faz isso contra a Rússia. Isso aqui era Karl Dunitz, que, em 1945, ele falou que, sim, os nazistas, eles têm que se juntar aos países do Ocidente para poder lutar contra os soviéticos, porque era para eles a única solução, a única esperança para poder recuperar a Alemanha da mão dos soviéticos e restaurar... Você sabe o quê? E aqui nós temos outro alemão chamado Hans Speidel, que ele foi general do exército nazista e que, mais para frente, ele trabalhou como comandante supremo de toda a OTAN entre 1957 a 1963. Se você está vendo esse vídeo agora, dá uma pausa e pesquisa aí no Google a Operation Paperclip. É uma operação que os Estados Unidos fizeram de trazer vários cientistas e engenheiros da Alemanha nazista para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para poder criar a bomba atômica, ajudar a criar a bomba atômica, finalizar a bomba atômica e também para poder contribuir no programa espacial dos Estados Unidos. E tudo isso para poder lutar contra a União Soviética. Ou seja, para os Estados Unidos, meu irmão, se for contra comunista, vale tudo. E olha só o que nós temos ali, a Rosatom, que é nada mais, nada menos que uma das maiores, se não a maior empréstia. a empresa de energia nuclear do planeta. Ros, que vem de Rússia, e Atom, que vem de átomo. Bora dar uma olhadinha nessa paradinha aí. A Rosatom não faz apenas esse trabalho de energia nuclear, ela faz outras coisas, como por exemplo aqui dentro, que eles fazem impressão não só de plástico, mas também impressão de metal. Brinca! A Rosatom, ela foi criada durante a União Soviética, enfim, não trabalha apenas com energia nuclear, mas trabalha com muitas outras coisas, principalmente no setor de tecnologia. E falando em tecnologia, vamos ver o que os caras tem aqui. Bom dia, meu nome é Andrei Laguta. Na estante Краснодарского краia eu apresento a companhia AGM-Sistema. Nós produzimos sistemas de escaneção. Eles são criados para selecionar высокоточadas e informática. As principais áreas do uso de eles são geodese, engenheirno-geodese, 3-mer modelização, geografia e informática, e qualquer área de agregos materiais de agregos, onde precisam necessários de demasiado mais profissional. Comunitação e informática, parte do uso de program underway, a produção desenvolveu em Próxia, Nós falamos sobre como prodigal e достижimentos ajudam a trabalhar com a arte de arte. Por exemplo, nós usamos os prodigios de modernidade, os prodigios aqui, como os prodigios aqui. Os prodigios usamos aqui. Antes, para fazer uma máscada, usava uma bolsa. E isso levava semanas, talvez meses. E agora, para fazer uma máscada, não sozinha de qualidade, usamos um dia. Um dia, um dia ou um mês, a diferença é muito grande. Isso é Eduardo Aplomba, знаменитая Conferencier, всемирно известная личность. Ele é incrível. Ele pode exigir dois atores, mas ele é muito difícil, porque ele é feito de materiales, que eram atualizados há muitos anos atrás. Agora nós usamos o materiales, ele seria mais fácil. Mas ele é incrível. Eu vou mostrar como ele funciona. Mas eu não sou um ator, isso não é muito legal, isso vai ser assim, como eu vou. Olha. Olá. 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 Bom dia senhoras e senhores Hoje é o último dia do evento Logo logo vão ter algumas coisinhas lá no pavilhão Mas agora eu vim dar uma visitinha aqui No famoso Mar Negro Muito doido pensar que exatamente nessa direção aqui Que eu estou apontando Bem exatamente aqui É a Crimea E que de tempos em tempos Rola ataques de drones Mas graças a defesa da Rússia Os drones dos caras não chegam nem na metade do caminho E principalmente agora Que a Ucrânia inclusive ameaçou as pessoas do festival Os caras estão fazendo ataques mais frequentes Só que de novo Não adianta de nada Bom eu dei uma afastada do evento Vim agora aqui para uma partezinha da cidade um pouquinho mais afastada Só para dar uma voltinha mesmo Comprar alguma coisa na farmácia Que meu nariz está escorrendo Porque está frio E eu não estou acostumado com frio Depois a gente volta para o evento Agora eu preciso encontrar uma aptica Tchau E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.